A saca do café arábica bebida dura tipo 6 está custando 450 reais, o cereja descascado fino 460 reais e o rio tipo 7 custando 420 reais. A rouba do boi gordo em Nanu que está saindo por 140 reais o bruto. O mesmo valor está sendo praticado em Governador Valadares. Chegou o grande momento gente, vamos agora saber sobre a agenda do cenário e aí as oportunidades. Será que tem algum curso aí para a sua cidade? Confira na tela. De segunda a sexta em Piedade de Caratinga, curso de classificação e degustação da cultura do café. Nos mesmos dias em Iapu, curso de artesanato de tecidos. De terça a sexta, curso de equitação em Governador Valadares. Em Carlos Chagas, também de terça a sexta, curso de eletricista rural. Nos mesmos dias, mas em Ipaba, curso de defumador de carnes e pescados. De terça até sábado em Aimorés, curso de processamento de mel e cera. Em Engenheiro Caldas, também de terça até sábado, curso de criador de peixes. De quarta até sexta, curso de segurança no trabalho NR31, em Piedade de Caratinga. E de quinta até sábado, curso de operador de motosserra em Peçanha. Obrigado, Wilson, pelas informações. Quero agradecer também ao Diego, Diego Souza, que trabalha no Senar. Toda semana ele envia para a gente essas informações aí para você conferir aqui em primeira mão. Então, gente, o nosso programa é feito por nós e por outras pessoas também que participam indiretamente. Se não fossem essas pessoas, a gente não teria essas informações para repassar aqui para você. Por falar em informações, se você quiser participar do nosso programa, quer enviar alguma sugestão de reportagem, você tem algo interessante aí na sua propriedade, quer mostrar aqui na tela do Alterosa Rural, manda mensagem para a gente. nosso telefone, endereço, WhatsApp, está tudo aqui, ó, do lado. Só mandar. Eu vou esperar um pouquinho para você pegar a caneta. Caneta não, né? Anota no celular aí mesmo. Vai lá, destrava o celular e anota o nosso WhatsApp, que é mais fácil. Hoje em dia ninguém envia carta mais. É tudo na base do WhatsApp. Se você tiver algum problema também aí na sua zona rural, algo que envolva o campo e quer mandar para a gente, para a gente correr atrás, tentar ajudar, cobrar do poder público, alguma solução para esses problemas aí da sua região, pode mandar também. Só problema rural, tá, gente? Outro tipo de problema, buraco, aí é no Alterosa em Alerta com o Nogueira e o Alessandro Santos, beleza? Mas problema na zona rural, manda para a gente que a gente vai aí fazer na sua região, beleza? Pode tirar aqui, que agora a gente chegou no momento musical. Eu diria que é o momento em que eu mais gosto. Muita gente manda mensagem, fala, que bacana, minha mãe mesmo falou comigo no último programa, que não conhecia Zilisalo. Foram os nossos homenageados no programa passado. E aí ela ficou impressionada porque conhecia as músicas, mas não sabia quem eram os cantores. E ficou conhecendo aqui no nosso programa. Então, hoje nós vamos homenagear Abel e Caim. Mas não são aqueles lá da Bíblia, não, tá? São os cantores. Confira na tela. Eu prometo para o Senhor, não perturba na viagem. José Vieira, o Abel, começou a vida artística cantando em Novo Horizonte. Por volta dos anos de 1955 e 1956, fazia algum sucesso com a parceria feita com o sobrinho, Laí Rodrigues. Tempos depois, deixou o interior e foi para São Paulo. Caim, em 1957, participava de um trio onde atuava ao lado de uma irmã e um garoto, até migrar para a capital paulista. Abel e Caim são primos e foram se encontrar em São Paulo, em 1967. Como os dois já haviam formado outras duplas, resolveram cantar juntos. E depois de vários ensaios, acabaram se acertando. Estava formada uma nova dupla sertaneja, Abel e Caim. A parceria teve um início glorioso. Era o tempo dos concursos e festivais. Na época, a TV Cultura realizava um grande concurso de violeiros. E todos nós temos orgulho em dizer É o nome de uma imagem tão querida Abel e Caim participaram. E entre 1.500 duplas e escritas, tiveram o primeiro lugar em uma sensacional vitória. Ganharam como prêmio um contrato com a gravadora e a gravação de seu primeiro LP, que se transformou em sucesso e abriu as portas para outras oportunidades. A primeira delas foi um convite feito pela Rádio Nacional para que participassem de um festival. Defenderam a música Natureza. Abel e Caim conquistaram o terceiro lugar. Daí pra frente foi só sucesso. Programas de rádio, shows por todo o Brasil e vários discos gravados. Totalizando 28 LPs e 7 CDs. Entre seus grandes sucessos, as canções Santa Luzia. Santa Luzia, nossa santa protetora Por muita fé, pedimos por caridade Para sempre proteger os nossos olhos E defender o nosso mundo da maldade Mãe amorosa Para não deixar faltar nada Para os filhinhos Ela trabalha muitas vezes sem poder O barco, orquestra da natureza Deixe que as aves cantem Suas belas melodias Pelos campos e florestas Chapadões e serrarias O menino e o cachorro E a força do destino Voltou o sabor, o menino Esse milagre divino Foi por Deus determinado Perrante assassino Levou pra sua invernada Que de velhinho morreu O filho, o moço, correu O Brasil inteiro Procurando boiadeiro E o chifre do boi Me deu a gente E laço do boi A dupla acabou em 2010 Com a morte de Abel Que homenagem bacana, né gente? É bom demais Falar de música é a melhor coisa que tem É muito bom Melhor do que música Só conhecimento Falar de planta Falar de gado É bom também É tudo bom A telos rural é bom demais Eu tenho um encontro marcado com você Às oito e meia da manhã No sábado que vem Aqui ó Na tela da TV Que o mineiro vê Nosso programa está chegando ao fim Você confere No decorrer da nossa programação O Flash Minas E sábado que vem A gente se vê Até lá se Deus quiser Fique com mais um pouquinho De Abel e Caim Na tela Mas se ela é pobre Muitas vezes tem que sofrer Ela passa o trabalho E não reclama E tem orgulho E vê os seus filhos crescer E depois de seus filhos Tão criados Tem o destino Lá vou para interromper Um se nasa E outros Vão para longe Sempre deixando Seu coração A doer 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 A doer